Música Catalá, um abraço, prazer em tê-lo aqui na coletiva. Catalá, como é que você espera esse jogo de domingo? O primeiro repaque pode ser o único este ano? Bom dia, espero um jogo disputado, um jogo em que as equipes não estarão no seu melhor momento técnico, físico, de entrosamento, porque nós estamos competindo há menos de duas semanas, mas como um jogo como esse, dessa importância, desse tamanho pela rivalidade, por se tratar de um clássico, a gente sabe que é um jogo grande, um jogo decidido nos detalhes, então é muito importante que a gente tenha um nível de atenção altíssimo, pra conseguir competir bem, fazer um jogo seguro defensivamente, como a gente apresentou até agora, e que a gente consiga ter um aproveitamento das oportunidades criadas, esse tipo de jogo não é um jogo com muitas oportunidades, é um jogo de poucas oportunidades pra ambos os lados, acho que vai vencer quem for mais competente em aproveitar as oportunidades que vão aparecer. Você vem com uma formação no primeiro e no segundo jogo e se nota uma evolução, é bem verdade. E para este jogo contra a equipe do País Sandu, você vai divulgar antes a escalação, ou vem fazendo como você nos dois jogos, momentos antes da partida, hein, Catalá? A escalação sai uma hora antes do jogo, isso é um padrão, a gente já faz isso aí desde o ano passado, e a gente vai seguir mantendo, por diversos motivos que eu já mencionei aqui, obviamente pra não oferecer nenhum tipo de vantagem ao adversário, porque em muitos momentos a gente pode fazer uma alteração no vestiário, às vezes um jogador vai com dúvida física pro vestiário e ele faz um teste, às vezes nós preparamos dois cenários, um num tempo de sol e tempo aberto, o outro com chuva, num campo em que o jogo vai ser um jogo mais de choque, enfim, então existem algumas circunstâncias, algumas estratégicas, outras circunstanciais mesmo, que vão, que interferem na escalação, e aí pra não te dar uma escalação na quinta e outra no sábado, e dizer que, ah, ele deu uma na quinta e uma no sábado pra desviar a atenção, mentir é uma coisa que não faz parte do meu, né, do meu hábito, do meu dia a dia, então a gente prefere manter essa comunicação uma hora antes da partida. Você está bem à vontade, todos os jogadores estão à sua disposição, você não tem nenhum jogador no departamento médico, nenhum outro jogador dependendo de uma forma física adequada, todos à tua disposição, Catalano? Todos os atletas estão disponíveis, obviamente que nesse momento da temporada sempre alguém tem alguma queixa de alguma coisa, sempre alguns deles sentem alguns desconfortos, e esse cenário que eu estou te dando é hoje, de repente amanhã ou daqui dois dias mudou, porque a partir do momento que o atleta veste, eu tenho legal pro campo, ele está suscetível a qualquer coisa, mas nós estamos todos disponíveis, estamos felizes com a oportunidade de representar o clube do Flamengo num jogo desse tamanho, espero que seja uma festa bonita, espero que seja uma festa que favoreça o esporte, que a rivalidade é importante, ela é bacana, ela é legal, mas que não passe nada além da rivalidade, que haja respeito, tanto dentro do campo, como nas arquibancadas, nas ruas de Belém, espero que seja realmente uma festa, e que vença um bobo. Catalá, bom dia, Bruno Amâncio da TV Liberal, pegando o gancho da pergunta do Cachado, em relação aos jogadores indisponíveis, a gente tem dois atletas que chegam agora ao clube, que é o Ribamar e o Kevin, em que nível os dois atletas estão, para poderem estarem relacionados para essa partida, ou são jogadores que ainda precisam um pouco mais de lastro, treino com o elenco, para poder chegar a ser relacionados? Então eles chegaram em uma condição melhor do que eu esperava, pensando em que o Ribamar fez o último jogo dele na Série C, ano passado, pelo Náutico, ou seja, em agosto, e o Kelvin, se não me engano, não treinava desde novembro, porque tinha voltado do Japão, e estava inativo há aproximadamente dois meses. Mas ambos chegaram em uma condição melhor do que eu esperava, ambos não têm condição de jogar 90 minutos, ambos não têm muitas condições de jogar aproximadamente 45 minutos, talvez esticando a corda, 45 minutos, mas ambos estarão relacionados para o Clássico. Esse Clássico, talvez em termos de tabela, não tenha muita interferência nesse momento, porque é início de campeonato, mas a gente sabe que o torcedor não está muito ligado nisso, quer ver um jogo bom, quer ver o time como se estivesse já no meio da temporada, apresentando um futebol, um padrão. O que se espera do Remo que você pode prometer para esse torcedor, para que ele entenda que, mesmo que seja um Clássico, que tenha essa rivalidade, mas precisa de ter um pouco de paciência, justamente porque é um time que está em formação, e está criando o seu padrão, o seu entrosamento. Bom, assim, acho que foram 24 contratações, né? Então, assim, a gente reformulou totalmente o elenco, e obviamente algumas coisas levam tempo, mas eu venho dizendo, isso já faz um período que eu entendo que o torcedor olha pelo lado da emoção e da paixão, e eu não quero nem ter pretensão de mudar isso. Sei que nós seremos cobrados pelos resultados, desde o primeiro até o último jogo da temporada, porque é o clube do Remo. Os jogadores sabem disso, e a gente sente prazer em carregar essa responsabilidade, pra nós é um privilégio. O resultado é uma coisa que você não controla, porque, por exemplo, na última partida, nós sofremos um gol de um pênalti inexistente, então tem coisas que você não controla com um jogo como esse. Mas tudo aquilo que está ao nosso controle, eu posso permitir ao torcedor. Então, o time vai correr, o time vai competir, o time vai lutar, o time vai guiar, o time vai ser um time organizado. Se ele vai jogar melhor ou pior, aí depende de um monte de coisa. Do outro lado também tem um bom treinador, um bom elenco, um bom time, que também tem os seus objetivos, que também vai jogar, que também vai guerrear, que também vai estar organizado. Por isso que eu digo, é um jogo de detalhes. Nesse período da temporada, quando muitas coisas ainda não funcionam 100% para ambos os lados, quanto maior for o nosso nível de atenção, menor as possibilidades de você oferecer uma chance, uma oportunidade ao adversário. e aí provavelmente você vai estar mais perto de competir até o último minuto do jogo em condições de vencer. Claramente que durante a semana existe o treino que fica entre vocês mesmo, não dá essas armas para o adversário, mas conforme vai passando o tempo, vem as informações, vem a questão do que o adversário está treinando, o que eu posso oferecer de perigo para o adversário. O Catalar está tendo cartas na manga para esse jogo, para esse repá, para poder, quem sabe, acabar até mesmo com esse tabu que existe por parte do Hélio dos Anjos de nunca perder um repá. O Catalar é um cara que tem algumas armas preparadas para esse clássico? Eu não tenho interesse em saber o que está sendo treinado do outro lado, nem a pretensão, entendo que o futebol deve, existiu uma barreira do respeito, e essa barreira, ela precisa ser preservada, que eles trabalhem da melhor forma possível, que eles tenham privacidade e condição de fazer o trabalho deles, nós esperamos o mesmo, que a gente tenha privacidade, que a gente tenha condição de desenvolver o nosso trabalho, que a gente faça uma disputa limpa, justa, que cada um tenha a possibilidade de, no domingo, demonstrar suas armas, como você está dizendo, suas capacidades, suas virtudes, mas eu não tenho interesse em obter nenhum tipo de vantagem e privilégio dessa forma, porque não é isso que eu ensino na minha casa para a minha família e tampouco para os meus jogadores, a gente quer vencer sendo melhor, se nós formos melhores e merecermos vencer, eu ficarei muito contente e muito feliz.